Salve, salve, meus amigos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal CrisGamer para o primeiro Reconstruindo aqui no canal no EAFC24, galera. Estamos de volta com os vídeos de Reconstruindo e o primeiro clube que a gente já vai reconstruir já vai ser um desafio brabo, galera. Vai ser na Premier League o Chelsea. A gente vai tentar acabar com a hegemonia do Manchester City, né? Que vem ganhando as últimas Premier Leagues. E aí, galera, é um clube que está passando por uma reconstrução na vida real também, né? Então o Chelsea contratou um caminhão de jogadores fazendo contratos de 5, 6, 8 anos, trazendo uma pá de jogadores jovens. Porém, se a gente para para assistir os jogos do Chelsea, é entediante, galera. O time tem uma dificuldade absurda para jogar, uma dificuldade para fazer gol. E hoje a gente vai resolver esses problemas, meus amigos. Então, se você é novo aqui no canal, está chegando pela primeira vez, desde já, seja muito bem-vindo. Quem já é aqui do canal ativo, né? Já conhece como que a gente faz os Reconstruindo aqui no canal. No FIFA 23 eu reconstruí, se não me engano, foi mais de 100 clubes, tá, galera? 100 times. Então a playlist está lá lotada. Então a gente começa aqui os nossos trabalhos, os nossos Reconstruindo no EA FC 24, tá, galera? Então conto demais com o apoio de vocês com like, comentário e o compartilhamento do vídeo aqui para fazer o canal crescer, tá, galera? No momento em que eu gravo esse vídeo, a gente está ali, faltando menos de 100 inscritos para a gente bater a marca do 5K, galera. Então vamos lá, vamos rumo ao 5K, meus amigos. E vamos já fazer esse vídeo explodir. Vamos colocar o Chelsea no topo da Inglaterra novamente, tá, galera? Eu não vou pôr o objetivo de Champions aqui, até porque eu vou me limitar a três temporadas. Obviamente, se a gente chegar, tudo bem, até porque essa primeira temporada a gente nem está na Champions, não está em nenhuma competição europeia. Isso mostra o quão ridícula foi a temporada passada do Chelsea. E aí, galera, o time está em reconstrução na vida real, tá? E aqui a gente vai reconstruir também, tá, meus amigos? E vamos reconstruir até o treinador, tá, galera? Vamos tirar o Pochettino de cena e vou mostrar aqui para vocês o treinador que eu escolhi, que é um treinador muito bom e que sabe trabalhar com jovens jogadores, tá, galera? Vou mostrar aqui para vocês que Ed Howe é o escolhido aqui para treinar o Chelsea, tá? Então a gente arrancou o Pochettino do cargo, tá, galera? O Howe vai assumir aqui, então a gente vai reconstruir o Chelsea aqui, tá, galera? Então vamos lá, vou mostrar o elenco aqui para vocês e já adiantei na capa do vídeo quem que a gente vai atrás, tá, pessoal? Então, basicamente, o elenco do Chelsea aqui é bom, né, galera? Tem muita quantidade, tem muito jogador novo, mas o que dá para a gente fazer? Por mais que o time contratou muito, mas contratou muito em algumas posições e faltou em outras, né? Por exemplo, a gente tem o Jackson ali na centroavância. Esse aqui é o time base do Chelsea, tá, galera? Sanches, Dizazi, Thiago Silva, Colville, Gusto, Gallagher, Caicedo, Fernandes, Tewell. Então a gente tem algumas improvisações ali. Eu não vou jogar com jogador improvisado, tá, galera? Sterling e Jackson. Então, galera, o que eu vou fazer nessa primeira temporada? Como o Chelsea já contratou uma baciata de contratações de jogadores, o que eu vou fazer? Eu vou trazer apenas um cara nessa primeira temporada, que é o que o Chelsea precisa. Precisa de um metedor de gols, um artilheiro, um cara que faça gols. E esse cara é quem está na capa do vídeo aí. É Vitor Osimim, tá, galera? Então o que eu já vou fazer? Já vou fazer a contratação dele aqui, já vou arrumar a formação e daqui a pouco eu volto com vocês. E vamos lá, galera, vamos lá. Já estamos de volta. Estou aqui na janela de transferências. Contratamos Vitor Osimim para o ataque. E aí por que eu fiz isso, tá, galera? Primeiro que o Chelsea tem grana para dar e vender. E segundo que o Napoli, né, fez a mancada e está aí a apresentação. E ele já com a máscara, tá, galera? Muito da hora, muito legal o Osimim com a máscara. E aí olha o estilo do Kala, cabelão amarelo, máscara e terno. Esse é Vitor Osimim que chega aqui para o Chelsea para vestir a camisa nova, tá, galera? E aí o Osimim está naquela polêmica lá com o Napoli, né? O Napoli fez a proeza de fazer um meme zoando o próprio jogador do time que errou o pênalti, né, galera? É um absurdo, foi um absurdo que o Napoli fez. E aí ele está nessa iminência talvez de sair. Então a gente se aproveitando dessa situação, dá a camisa nova do Chelsea aqui para ele, galera. E aí a gente paga aqui 125 milhões de libras e 200 mil euros aqui. É muita grana, né, galera? É muita grana. Mas é o cara que o Chelsea está precisando, né, galera? O time do Chelsea tem uma dificuldade gigantesca de fazer gols, tá, galera? Então a gente já cumpre um dos objetivos ali. E aí vamos ver, né, galera? Olha só, vamos ver a apresentaçãozinha dele aqui como é que está, né? Possivelmente vai ser aquela apresentação bacana ali dele chegando, batendo chutinho ali na bola, né? Vamos ver. E não foi, né? E não foi? Será que não vai ter? Vamos conferir aqui. Ah, e aí eles me mostram o Incucu. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem o jogo, né? E ele aqui com uma cara meio brava, né, galera? Mas, olha só, eu já arrumei a formação aqui do time. E, galera, o Chelsea é muito bom. O problema é que esse é um time para o futuro. Então o que a gente vai fazer? Jackson, sinto-lhe avisar que você vai para o banco, tá, galera? Então vem aqui Vitor Ozimin. O time do Chelsea tem muito jogador. Galera, olha só o futuro que esse time pode ter. Sanchez no gol, Dizazi, Thiago Silva, o Tio volta para a posição dele que é lateral. O que eu vou fazer? Vou jogar com gusto de lateral direito e vou pôr o Daniel James de ponta direita, tá, galera? Ele é um cara mais ala do que lateral. Então eu vou colocar ele literalmente de ponta, de meia direita. Estou treinando ele aqui para mudar de posição. Em Cucu vai ser o falso 9 ali, o armador vindo atrás do Ozimin, que vai ser o camisa 9. E o Sterling aqui pela direita cai cedo fazendo a contenção. Enzo Fernandes um pouquinho mais avançado. É um time-maço, galera. É um time-maço. E aí, como já é um time-maço, a gente já tem muito jogador bom, muita grana, me limito aqui a três temporadas para a gente voltar a ganhar a Premier League. Essa primeira não tem Champions, então o objetivo principal é brigar pelo título e voltar à Champions. Se a gente chegar na final da Champions, a gente tenta vencer, mas não vai ser o objetivo principal do vídeo. O objetivo principal é voltar a vencer a Premier League, que é para isso que esse time está sendo montado, né, galera? Então vamos lá. Esse aqui é o elenco. Chega o Ozimin para ser o camisa 9. Gostaram, galera? Que time? Olha essa escalação. Olha o elenco, galera. Não vou nem mexer muito, não. O time já contratou muito jogador. Vamos só pôr o Ozimin para ser aquela cereja no rolo e vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Então bora lá. Vamos simular. Comentem aí se vocês gostaram. Deixa o like e o comentário para fortalecer. Então bora lá. E vamos lá, galera. Vamos lá. Cheguei aqui no final da temporada, tá, galera? Já estou dando um spoiler aqui. Não vou dar spoiler, na verdade, mas pelo que eu vi aqui, eu acho que a temporada foi boa, tá, galera? Eu acho que a temporada foi boa. Fui acompanhando aqui. E vamos lá. Como é costumeiro aqui no canal, a gente começa vendo as artilharias. E o artilheiro da competição foi Luiz Dias, do Liverpool, com 29 gols em 38 rodadas. Mas, nossa, galera. E olha só. Já deu para ver que o cara caiu como uma luva nesse time. 38 jogos disputou o Vitor Ozimin. 27 gols, galera. 27 gols. E vocês percebem aí. É o único cara do nosso time que apareceu na lista. O In Cucu também apareceu com 11. Ou seja, já deu para ver que teve um impacto positivo aqui o nosso Vitor Ozimin, né, galera? Agora vamos ver as competições aqui. Antes disso, vamos ver o elenco como é que ficou. Nossa, todo mundo vai evoluir, né, galera? É um time que visivelmente vai ter muita evolução no futuro. Porém, a gente percebe por essa escalação, o James está machucado, é a carência defensiva, né, galera? Porque Thiago Silva em fim de carreira. Aqui ele só vai cair. Já foi para 77 de overall. Ou seja, vamos precisar de um zagueiro. O de Zaze, aquela evolução bem lenta. Se pá, a gente precisa de uma dupla de zaga nova, né? Uma dupla de zaga de respeito aqui para a próxima temporada. E o Gusto também, aquela flopadinha, né, galera? Bem mais ou menos. O Tio foi bem. O Sanches, eu acho que vai evoluir. O time é bom, né, galera? Agora, vamos ver aqui as competições, o que que deu. Opa, já tivemos spoiler e voltamos para a Champions, galera. Voltamos para a Champions. Olha só, hein, será um prenúncio? O Arsenal conseguiu bater de frente com o Liverpool e Manchester City. E aí, galera, nem no videogame, nem na simulação, o Manchester United dá uma bola dentro, hein? Oitavo lugar para o United. Ficou atrás de Spurs, Newcastle, Aston Villa. Meu Deus, que fase, hein? Para quem não sabe, né, quem é novo aí no canal, está chegando agora. Eu sou torcedor do Manchester United, tá, galera? E estou sofrendo demais ultimamente. A temporada passada a gente ficou iludido e nessa já estamos voltando a sofrer de novo. Mas o assunto aqui não é o United e sim o Chelsea. E o nosso Chelsea que a gente fez aqui com 11 men, fez uma campanha de 22 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 70 gols feitos, 40 sofridos, 30 de saldo, 71 pontos. A gente pegou a rebarba ali, aliás, eu falei a campanha do Tottenham, né? A nossa campanha foi 79, 44, 35 de saldo, 75 pontos. A gente pegou a rebarba ali do quarto lugar, ou seja, voltamos para a Champions, né, galera? A FA Cup, tivemos um spoiler ali, vencemos. Pessoal, primeira temporada de muito sucesso. Porque a gente classificou para a Champions e vencer uma Copa mais importante que a FA Cup está acima da média, né, galera? Está acima da média. Então, passamos pelo Liverpool, passamos pelo City. Então, uma Copa bem recheada, né? Pegamos dois times mais fortes, né? A Carabao Cup já menos importante e a gente foi eliminado. Não tem problema. Vamos ver aqui. A Europa Supercopa deu Manchester City, para variar. Champions League vai ser definida entre Arsenal e Bayern, hein, galera? Final bem bacana, né? Bem bacana e bem diferente aqui, Arsenal e Bayern. O PSG caiu para a Europa League. E a Conference League deu Aston Villa, bem possivelmente a Conference vai dar Aston Villa mesmo, né, galera? Tá aí, essas foram as competições. Então, o time aqui eu já mostrei para vocês, né? Que o elenco está dessa forma aqui, né, galera? Vamos ver as estatísticas aqui de todo o elenco e principalmente do Vitor Ozyman. O cara meteu, galera, 34 gols. Já chegou e ele está estiloso aqui, né, galera? Com a face, com a máscara. Está muito legal aqui o Vitor Ozyman. 91 de overall, 25 anos. O cara simplesmente jogou 47 jogos nessa primeira temporada e fez 34 gols. Sendo eles 27 na Premier League, eu vi esse artilheiro. Sensacional, sensacional. O Incucu é outro monstro, né, galera? O cara joga muita bola. 15 barra 17, jogou demais. O Sterling foi bem, 15 gols, 7 assistências. Enzo Fernandes a gente sabe que é muito bom, né, galera? Rhys James estava fazendo uma boa temporada, está machucado, né, galera? Então, ele pelo lado ali, ele é muito bom. O Tio, eu aqui, foi bem Tio, né, galera? Eu gosto do Tio, tá? Eu acho um bom lateral. Mas é porque o Chelsea também queimou muito jogador, né, nessas últimas temporadas. E aí tem os brasileiros que vão voltar, né? Tem o André Santos, tem o Casadei, tem outros jogadores aqui emprestados. E aí o elenco do Chelsea é muito cheio de jogador, né, galera? A gente tem o Jackson aqui, que fez três gols na temporada. Madueke, Dizazi, o Thiago Silva, né, galera? Jogou, perdeu muito o overall. Cucurela, Lávia, Palmer. Então, é muito jogador, galera. É muito jogador. Tem o Ângelo Brasileiro. Então, é muito jogador novo para um elenco só, né? Olha o caminhão de jogadores emprestados aqui, galera. É muita coisa. É muita coisa. O Mudrik sequer jogou, né, galera? O Mudrik, até agora no Chelsea, sequer ele fez gol. Então, é muito jogador. A gente vai ter que fazer uma limpa aqui nesse elenco, tá? E aí, fazendo a análise aqui, né, galera? É o que eu falei para vocês. Do meio para frente, eu acho que não precisa mexer. Agora, do meio para trás, a gente precisa. Eu acho que podemos trazer uma dupla de zaga nova. Pensando em Champions League, temos que trazer jogador de peso. Então, uma dupla de zaga nova e um lateral direito, né, pessoal? Eu acho que é o que a gente tem que priorizar, porque é o que está mais fraco aqui no nosso elenco, né? Então, esse aqui foi o time. Considero que foi uma boa primeira temporada. Então, bora lá para a segunda. Lembrando que a gente vai ter três temporadas para tentar ganhar a Premier League. Bora para a segunda. Vamos lá, galera. Vamos lá. Chegamos na segunda temporada em grande estilo com essa manchete aqui. Bastoni é o camisa 3 do Chelsea na temporada para a Champions League. E não só ele, tá, galera? Então, dei uma apelada, entre aspas, aqui no Bastoni. Mas é o que eu falo, galera. O Chelsea é um clube bilionário. Bilionário de volta à Champions. Se o time está gastando esse caminhão de dinheiro aqui, do jeito que está gastando, o que eu resolvi fazer? Trazer jogadores também jovens, porém caras mais prontos. O Chelsea contratou muito jogador novo, muito jogador que pode explodir. E aqui, principalmente visando o sistema defensivo, o que eu priorizei? Trazer os caras que já são responsa, já são prontos. Porque a gente vai ter uma Champions League e a gente disputa a Premier League, o campeonato nacional mais difícil do mundo. Galera, do meio para frente, não mexer no elenco. O time é o mesmo time. Então, a gente vai para a temporada com o Sanches. Trouxemos Bastoni, Mazauri e Bultman. Então, o que eu falei, eu cumpri. Falei que ia trazer uma dupla de zaga nova e um lateral direito. Então, veio o Bastoni da Inter, veio o Bultman. Roubamos o Bultman do Newcastle. E o Mazauri, final de contrato ali com o Bayern de Munique. Thiel, eu continuo na lateral esquerda. O meio campo continua o mesmo, Caicedo e Fernandes. E lá na frente, em Cucu, James, Sterling e Ozyman. Galera, que timaço. Que timaço que a gente fez. Pessoal, sinceridade para vocês. Esse time aqui, no mínimo, no mínimo, tem que brigar pela parte alta da Premier League. E dá para fazer uma boa Champions. Vamos combinar? É um timaço, né, galera? Porém, a Champions, a gente sabe, depende da fase de grupos, depende do sorteio, depende do mata-mata. Então, a gente, de volta à Champions, eu trouxe caras pesados aqui. Vamos com o Sanches ainda. Vou dar uma chance para ele evoluir. Se ele não evoluir, aí a gente traz outro cara, né, galera? Mas eu acho que esse time aqui dá muita conta de brigar pela Premier League. Comentem aí, deixem a opinião de vocês, se vocês gostaram. Bora lá, vou simular aqui. Não vamos ficar perdendo tempo, não. E vamos ver no que vai dar. Vamos lá, galera, vamos lá. Então, cheguei no final da segunda temporada e eu chego preocupado, tá, galera? Se a gente chegou aqui, é sinal que a gente sobreviveu. Mas, deem uma olhada na nossa moral. Como é o primeiro vídeo de Reconstruindo aqui, é até bom que a gente vai fazer um teste aqui para ver como que está essa questão da moral do treinador aqui no EA FC 24. Lembrando, galera, aquela observação que eu faço que é importante. Porque eu jogo na nova geração e eu jogo no PC. E todo mundo que joga no PC usa mod para não ser demitido. E isso facilita demais, galera. Facilita demais. Porque a pessoa pode fazer o que ela quiser, pode contratar o que ela quiser, pode gastar o dinheiro, pode não cumprir os objetivos que não vai ser demitido. Eu não acho legal, tá, galera? Eu respeito quem faz, mas eu acho legal. Eu não acho legal quem usa isso porque facilita demais para a pessoa, tá, galera? E aqui eu não uso. Vocês estão vendo aí, eu estou mostrando na moral, a nossa moral está vermelha. Vamos ver o porquê que aconteceu isso, ó. E o Sterling foi o artilheiro. Sterling foi o artilheiro do campeonato da Premier League. 37 rodadas, ele fez 23 gols, galera. E cadê o Ozyman aqui nessa lista? Meus amigos, o Incucu fez 11, galera. Que bug foi esse? Será que o Ozyman saiu? Meu Deus do céu, galera. Agora eu fiquei preocupado. O Ozyman não fez 11 gols na temporada? Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui o que aconteceu, né, galera? Ó, o time está aqui com o Ozyman 92 de um geral e ele não apareceu na artilharia. Então, dá pra ver que o time é absurdo, né, galera? O time é muito absurdo, é muito bom. Os caras estão estourando de evoluir. Mas agora vamos ver as competições. Ó, e teve título, hein? Teve um pão. Let's go! Vencemos! Vencemos a Premier League. E meus amigos, não só vencemos, como vencemos de forma invicta. Ganhamos a taça dourada. Galera! E a moral do treinador está vermelho. Olha que absurdo! 29 vitórias, 9 empates, 0 derrotas, 82 gols feitos, 40 sofridos, 42 de saldo, 96 pontos. Galera, a gente passou por cima. Meus amigos, eu estou de cara, galera. Eu vou olhar os objetivos ali até pra ver, tá? O que que tá faltando. Porque a gente faz 96, Arsenal, 73, Liverpool, 73, Manchester United voltou pra Champions League, pelo menos, né? 68, Newcastle, Tottenham, o Manchester City. Galera, o Manchester City ficou na sétima posição. Tem que tirar esse print aqui pra guardar de recordação, né? Lá embaixo, Leeds North e Birdemouth foram rebaixados, tá, galera? Meus amigos, a gente foi campeão invicto. A Supercopa deu Chelsea contra o Arsenal. A FA Cup deu Chelsea contra o Manchester City. E a Carabao Cup, a gente saiu pro Liverpool. Galera, tivemos uma quase triplice-coroa, né? Porque vencemos a Copa, mais importante, vencemos a Supercopa e vencemos a Liga. E a nossa moral tá vermelha. O jogo é ordinário, né? Mas, eu acho que é por causa da Champions League, tá, galera? Então, o PSG ganhou a Supercopa, a Champions, o Arsenal de novo na final da Champions. Dessa vez, a gente estava na Champions. E aí, galera, olha só, a gente passou aqui na segunda posição, no grupo que tinha Nápoles Sociedad, com o elenco que a gente tinha, dava pra passar em primeira, hein, galera? E aí, veio as oitavas de final. Nossa! Mas aí, caímos nas oitavas, hein, galera? Aí, ficou pesado, hein? É o que eu sempre falo aqui, de passar em segundo. Olha só, passamos em segundo, num grupo que era pra ser o primeiro, e aí, a gente recebe um Real Madrid de presente. E aí, o time caiu, né, galera? E aí, depois, o que aconteceu com o Real Madrid? Nossa, os caras caíram pro City, que caiu pro Barcelona, que vai fazer a final com o Arsenal. Senão, é... Deu ruim, né, galera? Deu ruim, porém, o objetivo do vídeo era vencer a Primeira Liga e a gente conseguiu. Então, cumprida a meta do vídeo, tá? Então, o Milan aqui, ganhou do Union Berlin a final. E Galatasaray e Nice na final da Conference League, hein, galera? Que final bem alternativa, hein? Bem alternativa. Então, essas aqui foram as competições europeias. Agora, eu achei estranho o Ozyman, né, galera? O time, já mostrei pra vocês, tá um timaço. E aí, o que tá mais carente agora é o goleiro, né, galera? Um goleiro de mais nível. Porém, eu me propus aqui a simular três temporadas pra gente ganhar a Primeira Liga. E a gente ganhou na segunda. Então, o objetivo do vídeo tá cumprido, né, galera? Mas, já que a gente já ganhou na segunda, é... Eu vou simular outra aqui sem contratar ninguém, só pra ver, né? Se a gente... Consegue ir bem na Champions, né? E aí, o Sterling fez 28 gols. Ah, galera! O Ozyman, ele fez 17, né? Eu que viajei ali. Eu que não vi o nome dele lá na lista. Mas, ele fez 17. Então, ele foi bem, né? Mas, a temporada passada foi melhor, né? Então, estranho. Ele tá com mais overall aqui, porém, nessa temporada, quem brilhou foi o Sterling e calando críticos, hein? Muita gente não gosta do Sterling. Eu sou um deles, tá, galera? Não acho um jogador assim diferenciado, não. Eu acho um bom jogador, mas, somente. Nada melhor do que isso. O Ozyman fez 27. O Incucu, acho, craque de bola. Monstro, 17, 13. James foi bem, sem lesão, né? Até na simulação aqui do jogo, o James machuca, né, galera? O Mazauri foi bem. O Inzy Fernandes. Aí, os garotos aqui entrando, né, galera? Mudrik fez 3 gols. Madu Eke fez 4. Lucacão da massa voltando de empréstimo. Pra quem não sabe, ele é do Chelsea, né, galera? Ele ficou aqui no elenco. Então, é um elenco cheio de jogadores. No quesito overall aqui, absurdo o Ozyman. O cara é bom demais, galera. 96, 90. Olha isso. O cara é muito bom. O Incucu também é monstro, né, galera? É monstro. O time ficou bom demais. E aí, galera? Tô feliz. Mas, vamos ver aqui, só por curiosidade, os objetivos aqui. Só pra ver. Olha só. A gente venceu tudo. Contratamos 2 jogadores cruciais. A gente contratou 3. Vencer a FA Cup, a gente venceu. Vencer a Premier League, a gente venceu. Sofrer 12 jogos sem sofrer gols, a gente não cumpriu. Em 2 temporadas, contratar 3 dos melhores do mundo, a gente cumpriu. E aí, galera? Só por causa da Champions League que era chegar à final. E aí, obviamente, né? O time acabou de voltar pra Champions, não deu pra chegar. A nossa moral tá vermelha. E aí, galera? Vamos lá. Eu vou simular aqui a próxima temporada só pra gente ver. E aí, vamos fazer um teste aqui pra ver o que acontece se o jogo vai deixar a gente avançar nessa simulação aqui com a moral vermelha. Sim, né, galera? No FIFA 23, a chance de ser demitido seria grande. Vamos ver aqui como que vai ser. E aí, não vou nem cortar aqui não, tá, galera? Vou deixar aqui porque o objetivo do vídeo eu me propus a simular 3 temporadas pra ganhar a Primeira Liga. Vencemos ali. Então, o objetivo tá cumprido. Estou feliz. Estou satisfeito. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou fazer aqui só de teste mesmo pra ver se a gente vai cair ou não, né? O jogo vai deixar a gente continuar, tá, galera? E aí, queria aproveitar pra pedir pra vocês, tá, pessoal? Pra apoiarem aí o canal, compartilhando o vídeo, deixando o like, o comentário, tá, galera? Que ajuda demais aqui o crescimento do nosso canal, tá? Então, a gente tá próximo aí de bater a marca dos 5 mil. E aí, galera? Vou colocar aqui os meus sonhos aqui do canal pra vocês, tá? Então, eu queria finalizar esse ano aí com a marca de 8 mil inscritos, galera. Então, de verdade, me ajudem aí a bater essa marca. O meu objetivo seria o 8 mil, mas o sonho máximo seria 10 mil. Mas a gente tá... Nossa! Ai, meu Deus do céu! E eu tô mostrando aqui ao vivo e a cores pra vocês, pra vocês, galera. Ainda bem que o meu objetivo não era Champions League, porque o jogo não ia deixar a gente chegar. Porque, olha só, olha o que acontece. É o que eu falei. Eu não uso cheat de moral, tá, galera? Então, se for pra demitir o jogo, demite. A gente foi campeão invicto, campeão da Copa, campeão da Supercopa e o jogo simplesmente fala que tem que demitir. Porque o trabalho não tá bom. Bom tá o trabalho do Puketino, né, galera? Então, vamos ver. Depois da gente ser campeão invicto da Primeira Liga, o único time disponível aqui pra gente aceitar é o Sheffield. Isso aqui é uma piada, né, galera? Então, vou finalizar esse episódio por aqui. mostrando pra vocês que continua, né? Então, o risco aqui de ser demitido é irreminente mesmo se você ganhar tudo, né, galera? E aí, voltando aqui aos meus objetivos, eu queria muito, galera, contar com o apoio de vocês de verdade. Queria chegar o mais rápido possível no 5K. A minha meta é finalizar 31 de dezembro. O meu sonho, na verdade, é finalizar com 8 mil e o sonho máximo, digamos assim, o sonho mais alto seria chegar nos 10 mil, né? Então, eu queria contar com o apoio de vocês, tá, galera? De verdade, peço aí o apoio quem gosta dos vídeos do canal. E outro detalhe, a maioria, acreditem, se quiserem, a maioria do nosso público não é inscrito. Então, muita gente vem aqui no canal, vê os vídeos, assiste vários vídeos do canal e não é inscrito, galera. Se inscrever no canal é de graça, não custa nada, galera. Então, por favor, me ajudem aí nesses objetivos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos passo a passo chegar no 5, depois mirar o 6, o 7, e assim devagar a gente vai conseguindo, tá, galera? Com essa imagem do Sheffield que a gente foi demitido e a gente foi parar no Sheffield, vou ficando por aqui, tá, galera? Primeiro reconstruindo o canal, a meta é fazer mais de 100 nesse EA FC 24. Então, se vocês gostam do estilo de reconstruindo que eu faço aqui, deixa o like, deixa o comentário e já deixa aí os times que vocês querem ver a gente reconstruindo aí nos próximos vídeos, tá, galera? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, um abraço, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!